Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e você está acompanhando essas aulas de VBA. Essa é a aula 95, então estou muito próximo de chegar já nas minhas 100 aulas de VBA no YouTube. A aula de hoje é a complemento da aula anterior. Essa é a parte 2, onde nós estamos tratando daquela planilha de cálculos de fórmulas de massa molar. Eu recebi alguns comentários engraçados pelos comentários do próprio vídeo, em que as pessoas que estão acompanhando esse trabalho estão gostando das formas diferenciadas em que o VBA pode ser aplicado. Eu digo a vocês que o VBA é uma ferramenta fantástica e você vai poder utilizar em qualquer área que você tenha interesse. Seja na culinária, seja na área de química, seja em física, área financeira. Você pode criar soluções que desejar para o seu ramo profissional ou colocar em prática aquilo que você conhece, tem aí no seu know-how de conhecimento. Eu gosto de criar, de praticar. Então eu aproveito essas solicitações que eu recebo de vez em quando por e-mail para conseguir criar soluções como essa, totalmente fora do padrão. O único detalhe é assim, que eu não consigo dar conta de todas as mensagens mais que eu recebo. Eu, graças a Deus, tudo tem dado certo, vocês têm acompanhado o trabalho e têm acreditado nele. E não consigo responder a todas as dúvidas atualmente. Mas eu espero que com as aulas vocês tenham bastante material de pesquisa e consulta. E eu vou tentar ainda abranger outros temas para conseguir ajudá-los ainda mais. Mas vamos lá? Mãos à obra? Você já deve ter baixado lá no meu blog, no sigonerd.com, a planilha que criamos a aula de explicação dessa versão 5. Então nessa aula 2, se você tentar executar aqui o código, você vai ver que ele deixei exibindo aqui os parâmetros que nós havíamos recolhido da fórmula. E agora eu preciso fazer justamente a término dessa nossa função de cálculo. Então vamos lá, desenvolvedor, dois cliques no botão calcula. Só que dessa vez nós vamos criar, se você lembra aqui do código, existe um elemento que é uma função, que é a calcula fórmula tratada. Eu vou tirar o comentário dessa célula e essa função vai receber os elementos que eu já capturei anteriormente, que eram o tipo da fórmula, o elemento que eu estou analisando, a posição inicial do parênteses, a posição final do parênteses e o meu multiplicador, que é aquele número no final do parênteses. Legal. Então com base nisso nós vamos fazer justamente o implemento da nossa função. Dentro do módulo que criamos anteriormente, nesse módulo você já tem criado aí, porque é a minha barra de menus aqui, o meu Ribbon personalizado. Graças às aulas do Garcia e do Guru eu consegui fazer a minha Ribbon. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha colinha, porque já demorei um bocado para conseguir entender o conceito da fórmula. Agora eu tenho a minha cola para ajudar. Deixa eu só entortar aqui a folha. Legal. Então é pequenininho, duas folhinhas então, coisinha básica. Nós vamos ter aí uma aulinha de uns 20 minutinhos. Vamos lá. Primeiro passo, ajeitando aqui um pouquinho o zoom, ou ajeitando um pouquinho a minha tela. Nós vamos começar digitando o nome da function. Veja só, function calcula fórmula tratada, que é o nome que nós demos lá na nossa planilha anteriormente. Ela vai receber aqui os argumentos vTipo, vFórmula tratada, vPosição inicial, vPosição final e vMult. Observe que eu não coloquei os tipos aqui. Então a minha sub vai interpretá-los como, vai tentar traduzir esse conteúdo da forma que ele está vindo. Se é int como inteiro, se é double como um double e assim sucessivamente. Isso consome um pouco de recursos, mas praticamente eu fiz assim para facilitar a codificação. A minha function então, toda vez que você criar uma function, você já viu isso nas minhas aulas também, eu preciso no final dela dar um retorno para essa function. Ou seja, somente uma function consegue retornar um valor para a minha célula. Retornar um valor para o meu procedimento ou para a chamada que a fez. Então toda vez que você criar uma function, eu vou no final dar o nome dessa function e o resultado que eu espero dela. Vamos lá. din vMultiplicador as double din vElemento as string Então nós vamos pegar de novo esses elementos que estão vindo e vamos trabalhar com eles. din as integer a, que é a minha variável de loop vValor uma outra variável inteira que vai calcular a quantidade dos elementos e din vTotal as double Eu não sei como é que vai ser o resultado, então eu já estou atribuindo uma variável do tipo double. Vamos criar um for que ele vai ter que percorrer por todos os caracteres da minha fórmula. Veja só. forA igual a 1 toLen de vFórmula tratada Essa fórmula tratada é o parâmetro que está vindo aqui pela minha function next a e vamos colocar aqui o nosso código Primeiro passo que eu vou fazer eu vou pesquisar o elemento para procurar para saber quantas letras ele tem se ele tem uma letra maiúscula, se ele tem uma letra minúscula, se é uma letra só Então eu vou colocar aqui uma pequena ajuda que eu coloquei no meu código também para que você possa lembrar disso Pesquisa o elemento e calcula o valor do elemento Então essa é a primeira parte que nós vamos fazer Ele vai checar se é um elemento com duas letras primeiro É importante porque nós temos elementos que tem duas letras e elementos com uma letra A primeira checagem tem que ser se ele tem duas letras Letras maiúsculas mais letras maiúsculas Então isso aqui vai ser igual a uma e letra apenas Ou seja, se eu tiver lá a letra A e a letra C A Algum elemento com A? Não lembro de cabeça C eu sei que é carbono Mas se eu tiver dois elementos H Muito bem Se eu tiver o H de hidrogênio com a letra O Que é oxigênio juntas Então são dois elementos diferenciados Eles tem que estar com letras maiúsculas para isso Se tiver uma letra maiúscula E mais uma letra Uma letra minúscula Então é um elemento de duas letras Alumínio, por exemplo, é um caso AL Letra maiúscula mais número Então nós temos apenas uma letra A2 Ou C2 Carbono 2 Então o número 2 representa que há dois elementos de carbono E se eu tiver letra maiúscula mais letra maiúscula Uma letra, eu já coloquei lá em cima Na verdade eu não preciso disso aqui E letra maiúscula mais um número também não preciso que eu já coloquei lá Perfeito, então são essas as condições que nós vamos tratar Para verificar que tipo de elemento que eu vou calcular Essa instrução if, ela tem duas condições Eu vou checar uma parte primeiro e depois a outra Você vai copiar e nós vamos entender Veja só If Primeiro if Abro parênteses E vou fechar parênteses logo na sequência Por quê? Esse if Ele vai englobar duas condições de checagem Não apenas uma A primeira Em str Eu vou procurar A partir da posição 1 Se ele vai encontrar Qualquer letra dessa aqui A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, X, W, Y, Z, inverti, mas tudo bem Então eu tenho aqui os elementos Eu quero procurar as letras maiúsculas A partir da posição mid, dólar Eu vou colocar aqui Eu vou aumentar um pouquinho essa janelinha aqui que está precisando Da minha fórmula tratada Posição A Porque o Fornext vai fazer isso todas as vezes para cada letra Vírgula 1 Então o que eu vou fazer? Eu estou checando se na fórmula tratada Ele vai encontrar o primeiro carácter Seja lá, a letra A maiúscula Aqui dentro E Né? Essa checagem aqui tem que ser maior que zero Indicando que ele encontrou E Agora a segunda condição Em str 1, Eu vou copiar de novo Eu já ensinei vocês a utilizar a instrução in str em outras aulas também Então se você não lembra, procure na minha playlist Nós vamos procurar agora de novo Na V fórmula tratada Vírgula A mais 1 Ou seja, a partir da posição atual Mais 1 carácter Se tudo isso é maior que zero Perfeito Então essa é a minha primeira validação com a fórmula Então deixa eu colocar aqui o bem E ver se deu certo Deu certinho Opa, deu certinho não Porque esse parênteses aqui está errado Vou colocar aqui Então Está a mais É isso mesmo Então essa é a minha primeira validação Eu vou pegar o meu primeiro carácter Ou seja, se ele pegar a minha primeira letra E encontrar aqui dentro dessa string Ou seja, é uma letra maiúscula E O segundo carácter também estiver aqui dentro Como uma letra maiúscula Então ele vai dizer Ele já vai descobrir que aí são dois elementos juntos Então nós vamos colocar aqui a segunda condição Ou Note que isso aqui tudo É uma condição que tem que retornar verdadeira As duas condições aqui tem que ser verdadeiras Para que ele retorne true E aí Ou Que a minha segunda condição para o teste Eu vou colocar aqui Um outro prolongador Eu vou quebrar a linha Para facilitar E vamos escrever agora A nossa próxima checagem A próxima vai ser Se ele vai encontrar A partir da posição 1 Novamente o abcdário completo Em letras maiúsculas Da minha posição atual Atual Mídia e dólar Posição 1 Um carácter Se isso for maior que zero Opa E de novo Aqui eu estou fazendo uma segunda condição Então eu preciso retornar Verdadeiro para isto aqui E Vou colocar aqui Em str Não tenho parênteses São mais duas condições separadas Então depois eu vou separar isso 1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Vírgula Mídia e dólar V fórmula Tratada Fórmula tratada A mais 1 Se for maior que zero Aí sim Então ele vai fazer alguma coisa Deixa eu corrigir aqui Que eu acho que eu esqueci um parênteses Se for maior que zero É isso mesmo Tem mais Se o de cima for maior Que zero Aqui também esqueci de fechar um parênteses É isso aí Então olhem só as minhas condições Eu vou até quebrar isso aqui Porque esse índio tem que ficar separado Eu tenho três validações A primeira Se a minha primeira letra E a minha segunda letra Da fórmula que está sendo tratada São maiúsculas Ou Se apenas a primeira letra É maiúscula Ou A segunda letra Da fórmula tratada For um número Então ele vai executar As instruções que eu colocar aqui dentro V elemento Que é a variável Que vai alternar Que vai trabalhar com o meu elemento Vai ser igual Ao mil de dólar V fórmula tratada V fórmula tratada A vírgula 1 Tratada Pronto Então eu extraí o meu elemento Se o tipo For igual a 1 O tipo eu passo lá Pela minha validação Lá no processo anterior Ela já entra o tipo aqui No primeiro parâmetro da minha function Se o tipo for igual a 1 Então o multiplicador Multiplicador Vai ser igual Procura multiplicador Do elemento Opa Achamos outra function V procura multiplicador É uma function Que vai fazer o cálculo Do multiplicador Do elemento Lembra daquele O número Que eu preciso Que eu tenho do elemento Então é ele que vai multiplicar Pelos valores Que nós temos aí Então ele vai procurar Através de outra function O multiplicador do elemento Para alimentar a minha variável V multiplicador Se não Se o tipo não for 1 O v multiplicador Na verdade eu nem precisava Disso aqui Porque eu tenho Duas Condições Iguais Eu vou tirar Isso aqui Lembrei Eu não preciso disso Na minha fórmula Eu vou até Deixar isso aqui Perfeito Endif E por último O nosso Outro Endif Deixa eu ver aqui Que eu acho que eu esqueci Ah legal É um endif só Perfeito Legal Então aqui Ele vai procurar Que tipo de elemento Que nós temos Para trabalhar Na próxima fase Eu preciso procurar Nesse próximo trecho Do programa Letras maiúsculas Mais letras minúsculas Então é igual A duas letras E aí Eu preciso tratar Essa fórmula De um jeito diferente Aqui ele só vai executar Quando for duas letras Maiúsculas Quando ele identificar Que são duas letras Maiúsculas Ou seja São elementos Separados Quando essa Fórmula Ela possuir Apenas uma letra Maiúscula E se essa letra Maiúscula Está acompanhado De um número E aqui não Aqui eu vou tratar Letras maiúsculas Mais letras Minúsculas Vamos lá De novo If Abro parênteses Se dentro da string Se in str A partir da posição 1 Eu vou copiar O abecedário De novo Só que dessa vez Eu vou copiar E colar aqui Mais fácil Do que ter Digitado o todo Novamente Então se ele Encontrar De novo A minha Posição Dentro da minha V fórmula Posição A Que é a posição Do for Um carácter For maior que zero Então ele encontrou E Vamos lá Agora já estamos Virando a folha Da nossa cola Já estamos acabando Agora sim Em str 1 Agora as letras Minúsculas De mid Dollar De v Fórmula Tratada Posição A Tamanho 1 For maior que zero Ou seja Se ele encontrou Uma letra maiúscula Acompanhada De uma letra Minúscula Então ele vai Fazer alguma coisa Eu tenho que fechar O parênteses Depois desse zero Que são duas condições Com isso Eu testo Exatamente isso Se é uma letra Maiúscula Acompanhada De uma letra Minúscula O v Elemento Vai ser igual Ao mid Dollar De v Fórmula Tratada Que é aquele Caracter que eu estou Tratando Fórmula Tratada Posição 2 Ou seja Ele já vai extrair Duas letras Que é o elemento Que eu quero E ele vai procurar O multiplicador Veja só V multiplicador Igual A procura Multiplicador Eu estou Identificando o elemento E a partir desse elemento Eu vou passar Para a minha Function V multiplicador Para que ele possa Pesquisar Endif Acabamos E agora nós vamos Para o próximo tratamento Tive que interromper A gravação Desse vídeo E agora Como vocês podem ver Eu já estou em outro cenário Inclusive diferente E vamos continuar A execução do nosso código Para concluir Essa planilha De cálculo molar Depois de resolver Então essa primeira parte Da aula Nós fizemos aqui A validação Do elemento Agora nós vamos Continuar Escrevendo aí As nossas As nossas estruturas De escolha Vamos lá If Instr 1 Vírgula Dessa vez eu vou procurar Só os caracteres minúsculos Porque como você se lembra Nós estamos dentro De um ciclo de repetição Para cada caractere Ele vai fazer as validações Então vamos lá Se Instr Instr Vou abrir aqui Colocar todos os caracteres Agora minúsculos PQRST1VXYWZ E mais os números 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perfeito MidDollar Que agora vocês estão vendo aqui Que é o string Aquilo que eu estou procurando Aquilo que eu vou procurar Dentro dessa chave Então aqui vai ser A parte de MidDollar Da minha fórmula tratada Eu estou usando De novo a minha colinha Tratada A posição atual dela Se tudo isso For igual a zero Ou seja Ele não encontrou Nenhum caractere minúsculo E não encontrou Nenhum número Naquele ponto Naquela letra Que ele está analisando Se ele não fez isso Então vamos lá Eu acho que ele está na hora De começar a comentar esse código Mas vamos dar sequência Se o tamanho Do elemento For igual a 1 Ou seja Se ele identificou o elemento Com um único caractere Então o que ele vai fazer Nós vamos abrir Outra estrutura de repetição Se Não é Numérico If not Is numeric Lembre que o not Ele inverte Então numeric Is numeric Eu estou testando Se uma variável numérica E o not Faz justamente isso Eu quero saber Se não é numérica A estrutura Ou seja Se é uma letra De fórmula Tratada A Mais 1 Vírgula 1 Então Agora sim Eu posso resolver V valor Igual a 1 Isso significa Que Se não for numérico O caractere Que ele estará Checando Na próxima posição Então é um texto E se é um texto Eu não tenho nenhum multiplicador Para o elemento E eu vou colocar O elemento igual a 1 Depois Nós vamos fazer O outro teste Se não Vamos colocar aqui Se não O V valor Vai ser igual Vou converter Para inteiro O mid dólar V fórmula Tratada A mais 1 Vírgula 1 Ou seja Se não é numérico Ele vai Atribuir O valor do elemento Como multiplicador Como igual a 1 Mas Se o elemento Que eu estou procurando Na próxima casa For numérico Então eu preciso Extrair Esse elemento Através dessa função Onde De ser int Vai converter Vai converter para inteiro Esse caractere Que eu estou extraindo Da posição atual Mais 1 Se não Lembre-se Que nós temos Um if principal Se não Nós vamos validar If not Is numéric Mid dólar V fórmula Tratada Fórmula Tratada A mais 2 Vírgula 1 Então Veja só Dessa vez Eu estou validando Se não é numérico Duas casas Para frente Porque se ele detectou Que isso aqui É Se o elemento Tem uma letra só Tudo bem Ele vai entrar aqui E vai extrair O número do elemento Mas se o elemento Tem duas letras Então ele precisa Vir para cá E testar a mesma Condição de cima Só que com uma casa À frente Então se não é numérico O que nós vamos fazer V valor igual a 1 Como fizemos anteriormente Se não Nós vamos colocar aqui O V valor Vai ser igual A conversão Do mid dólar Da extração Da letra Fórmula Tratada A mais 2,1 E aí eu fecho aqui O meu endif Fecho o meu endif E terminamos praticamente A nossa operação Agora nós vamos fazer A operação do total Essa operação vai ser dada Pela conta V total Igual A V total Que ele traz já Resultados anteriores Mais V valor V valor Vezes O multiplicador Que nós já Trouxemos A nossa função Lá atrás Vou encerrar aqui Esse endif Eu acho que está tudo certo E vamos Retornar O nome da nossa função Através Do cálcula Opa apaguei aqui Do cálcula Fórmula tratada Então o cálculo Fórmula tratada Vai ser o V total Vai ser o V total Que é o resultado final Desta operação Depois dele passar Por todos os ciclos Do Formext E vai ser multiplicado Pelo multiplicador Que nós já passamos Na função Anteriormente Mas antes de concluir Nós temos que fazer Também Uma outra sub Existe aqui Existe aqui Na nossa fórmula Uma Function Que precisa também Ser desenvolvida Que é esta aqui O procura multiplicador Vou copiar Esse procura multiplicador Onde eu passo Eu vou até Apagar Esse próximo aula Onde eu passo Para ele Qual é o elemento Que eu estou analisando E ele vai procurar O multiplicador Desse elemento Vamos copiar Aqui o nome Vou entrar Aqui no meu módulo E vou colocar Lá embaixo Outra function Eu acho que nós Já desenvolvemos Deixa eu ver aqui Procura multiplicador Ela já está Desenvolvida Ah não Minto Ela não está desenvolvida Eu fiz aqui Um teste Com a minha função Então vamos lá Function Procura multiplicador V elemento Que é a variável Que está entrando Na minha function Que está passando Ao elemento Anteriormente Vai ser tratado Então vamos lá Dim w As worksheet Esse código É bem pequenininho Você vai ver Que ela é bem simples Nós vamos definir Como w A minha planilha Plan 1 Vamos colocar O cursor Na célula g2 Se nós analisarmos Aqui a nossa planilha Deixa eu minimizar Isto aqui Pronto G2 Então é aqui O elemento químico Essa função Ela vai percorrer Todos esses valores Os elementos químicos Para achar o resultado Que eu estou esperando Para achar o multiplicador O valor da massa atômica dele Faça enquanto ActiveCell Ponto value For diferente de nada Isso porque eu tenho certeza Que não tem nenhum elemento lá vazio ActiveCell Ponto offset 1,0 Ponto select Para evitar aquele loop infinito E agora nós vamos fazer O cálculo Justamente Dessa estrutura Se a célula ativa EffectiveCell Ponto value For igual A v elemento Ou elemento Que eu estou passando Então O que nós temos que fazer Retornar a função Procura Multiplicador Igual ActiveCell Ponto offset 0,1 Ponto value E exit Do Para sair da nossa Estrutura de repetição Basicamente O que ele está fazendo Vamos lá Active Indif Vamos colocar aqui A nossa Célula de loop E vamos colocar De novo o cursor Na célula G2 Para ele não ficar Lá com a lista Lá embaixo Aparecendo Prontinho Essa função aqui Basicamente Ela vai percorrer Toda a minha lista De elementos Que está aqui Na planilha Quando eu digito Aqui AL Ele vem até aqui E vai buscar Com o elemento Separado Lembra que nós Multiplicamos Separamos o multiplicador Em outra function Ele vai pegar Esse valor E multiplicar Pelo elemento Para chegar no resultado Se nós pressionarmos Aqui Calcula Vamos ver Variável não Não tratada É claro Que eu escrevi errado Vamos depurar o programa Antes de executar de novo Variável não encontrada Faltou o V Prontinho Então se eu apertar Agora esse botão Veja só Ele tem que fazer O cálculo corretamente Vamos avaliar Se dá certo AL2 AL aqui Vale 26.98 Se eu buscar Igual Vamos colocar aqui A célula maior Igual Isto aqui Vezes 2 Vai dar Exatamente 53 Mas não é 53 A resposta Que eu espero Por quê? Porque todo esse valor Do AL2 Tem que ser multiplicado Por 2 Se nós multiplicarmos Isto tudo por 2 107.92 61 Se eu colocar aqui O NH4 Ou se eu colocar Só o AC Que é o primeiro elemento E pedir para calcular O valor Opa Deu algum probleminha aqui Vamos analisar Eu acho que eu comentei Algum código aqui ainda Vou abrir aqui Vamos ver Aqui Mensagem Box Eu tirei Ah, está faltando Um trecho Do meu programa Ah, é isso Então eu preciso Completar também Esse meu programa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na minha planilha anterior Eu acho que está faltando Realmente um trechinho Que eu deixei Na primeira Aula Vamos lá Se for Eu vou copiar e colar E explico o código Para não termos Que prolongar mais Essa aula ainda Porque ela já está Se eu me engano Mais de 30 minutos De duração Esta aqui Vamos colocar aqui No modo desenvolvedor Ah, isso mesmo Nós temos uma parte Ainda da nossa operação Que nós não fizemos Eu vou copiar Todo esse trecho Vou colar Lá na nossa No nosso código Agora sim E o que esse código Está fazendo Observe Que essa primeira parte Que nós desenvolvemos Na aula anterior Ele procura Se o parênteses Está na primeira posição Se estiver Ele executa Então parte Desse elemento Se ele não tem parênteses Então eu precisava Tratar essa informação Se o parênteses Não é o item inicial Então eu preciso Colocar E verificar Se a posição Do primeiro parênteses É maior que 1 Se é que ele existe Se ele existe Então eu vou De novo Capturar a posição inicial A posição final Capturar o elemento E fazer o cálculo total Usando a função Que nós acabamos Escrever Esse tipo aqui Ele é justamente Veja só O tipo que eu passo Tipo 2 Tipo 3 E no final Aqui nós temos O tipo 1 Que é Fórmulas que não Contém o parênteses Então se eu colocar Aqui Fórmula sem parênteses Ele vai retornar Na posição inicial E final como 0 O multiplicador Vai ser 1 Porque não tem Aquele multiplicador No final O elemento Vai ser exatamente Aquilo que eu digitei E ele vai fazer o cálculo Com essa base Vou fechar Vamos fazer um teste Agora de novo Vou clicar em calcular Variável não definida Vposini Vamos ver Aqui Tem aqui Vposini Depurar Depurar Eu acho que escrevi errado Vpos In Na verdade Depurar É isso mesmo Pressionando F5 Nós vamos ver Que o cálculo Do AC é 227 Deixe-me tirar Essa mensagem Do message box Cálculo concluído Pronto Agora sim Vou salvar Esse nosso projeto Se nós executarmos Então agora de novo Você vai ver Que o cálculo Foi feito E a massa Calculada corretamente Vamos tentar Aqui agora O NH4 NH4 Ele não tem parênteses Então ele vai executar Aquele terceiro If O else Que eu coloquei agora Se eu calcular NH4 É igual a 18,03 Tirando a prova dos 9 Nós temos aqui O N Que vale Vamos procurar O N 14 Mais O H Sozinho Que vale 1,0 Alguma coisa Só que Esse H Eu tenho que multiplicar Por 4 Pressionando Enter Valor 18,03 4 6 Acertamos Então na verdade Essa é a nossa operação Essas são os nossos cálculos Se eu colocar aqui A fórmula da água H2O Lembre-se que elementos Com letras maiúsculas Tem que ser ditados Com letras maiúsculas E a segunda letra do elemento Com letras minúsculas Senão esses cálculos Não dão certo Se eu calcular A fórmula Do H2O É 2,01 Vamos testar H Novamente Vezes 2 Esse resultado aqui Dá 2,058 Mais O O O O vale 15 Então aqui nós temos Um erro de cálculo E eu vou precisar Depurar o programa Para saber onde está o problema Deixa eu ver aqui Se eu coloquei a letra O Maiúscula certinha Não O erro foi que eu coloquei O número 0 No lugar Então ele calculou H20 Então perceba Que existe Essa facilidade Nós podemos fazer Os cálculos Você deve checar As condições Deve checar As suas fórmulas Vou deixar Essas aqui Para que você Possa fazer os testes E é claro Lembre-se O objetivo Dessas aulas Dessa aula Principalmente É explicar Para você Conceitualmente O uso de recursos De extração E análise de textos Se você colocar Uma fórmula gigantesca De química Pode ser que ela Não calcule adequadamente Então está aí Uma oportunidade Para você Aprender A fazer Os cálculos Fique à vontade Altere a planilha Como quiser O código fonte Está aberto O professor André Que me auxiliou Nesse trabalho Ele também Comentou No primeiro vídeo Que nós gravamos Semana passada Que ele gostou Do projeto E está utilizando Essa planilha Já em sala de aula E eu espero Que vocês também gostem Que vocês utilizem Essa planilha Para trazer Boas informações E melhorar Os estudos Quem sabe até passar Para seus filhos De suas filhas Que estão estudando Fazendo aulas De química É isso Então com isso Concluímos Essa aula Sobre massa molar Faltam pouquíssimas Aulas Para concluirmos As 100 aulas Do curso de VBA O curso não Eu vou fechar Um pacote Com essas 100 aulas De VBA E estou preparando Já uma aula Totalmente inédita Para vocês Onde nós vamos Manipular um banco De dados Oracle Utilizando VBA Só que esse é um Conteúdo exclusivo Que vai ser vendido Nesse pacote De aulas Que estará No Mercado Livre Em breve Espero que tenha gostado Dessa aula Se ficou em alguma dúvida Refaça o código Imprima o código Analise ele E você vai ver Que existem muitas Condições Que precisam ser avaliadas Que o cálculo Funcione adequadamente Espero que você aproveite Bons estudos E um ótimo domingo